A Dama do Halloween, criada por Sari Ferry, link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo E o Maxinho pra você não perder mais nenhum vídeo Lembrando que hoje mais cedo já saiu uma história de Halloween Então vai lá assistir que tá muito, muito da hora mesmo E se você gosta, já sabe, deixa aquele likezão Assista até o final que é muito importante E eu vou deixar esse personagem bem aqui Se não souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora vamos começar, vou contar até 3 e sim, bora lá É 1, é 2, é 3 e começou A Dama do Halloween Ei, Ferry, que tal a gente ir pegar uns doces nesse Halloween? É melhor não Mas por que? Nós fomos ano passado E foi bem divertido, lembra? Eu já disse que não, eu não quero ir Nós já temos 18 anos, Sari Pegar doce é coisa de criança Vê se cresce Por que você está sendo tão baque grosseiro? Eu sou baque grosseiro só porque não quero ir pegar doces? Você que está agindo feito uma criança mimada Eu não entendo porque ficou assim de repente Eu só disse que não queria ir pegar doces Você que está querendo brigar E por qual motivo você não quer ir? Nós sempre fomos No Halloween do ano passado você sumiu E eu fiquei desesperado te procurando Mas a culpa foi sua que me levou naquele lugar com gente esquisita Dane-se, eu não vou pegar doces E se quiser você vai sozinha Então, eu vou sozinha E se você não quer ir comigo Eu vou procurar outra pessoa Você vai me deixar sozinho no Halloween? Faça isso e nosso relacionamento vai estar acabado Então, o nosso relacionamento acaba aqui Baca Eu não quis dizer isso Eu não quero que nosso relacionamento acabe Não vá embora, Sari Ela não vai me perdoar tão cedo O Ferry é um... Baca, se ele não quer ir pegar doces Então amanhã eu vou sozinha Galera, eu vou dar um pause aqui Só para explicar para vocês Por que eu não falo aquela palavra que está aparecendo ali Que eu já vi algum de vocês aí Me questionando por que eu substituo por Baca Mas é porque aquela palavra a gente não pode estar falando aqui na plataforma Senão o YouTube meu que boicota o vídeo Se é que vocês me entendem, tá? Então por isso às vezes eu fico trocando algumas palavras Para a gente não ter nenhum problema aqui no canal Fechou? Então vamos voltar aqui Depois da explicaçãozinha rápida Já faz algumas horas que a Sari foi para casa Eu deveria ligar para ela e pedir desculpas E eu fui muito Baca Não tem de Sari Ela desligou na minha cara E agora? Será que é a Sari ligando? É só o Izzy O que foi, Izzy? Uma festa amanhã? O que vai ter de interessante nessa festa? Só conversar e contar histórias de terror? Tudo bem Eu vou pensar se vou Tchau Acho que talvez seja uma boa ideia ir para essa festinha Pelo menos eu vou conseguir esquecer da Sari por algumas horas Meu Deus, ele vai mesmo deixar ela ir sozinha Dia do Halloween E a Sari? Tirando um roncão Já está de manhã Espera Hoje é Halloween Hoje eu vou pedir muitos docinhos E eu vou me fantasiar de... Que droga Esqueci que não comprei nenhuma fantasia ainda Mas eu posso resolver isso rápido Só preciso chamar o Ferry para ir ao shopping comigo Lembrei que nós terminamos Tudo bem Eu posso ir sozinha Estou sem ânimo para o Halloween Eu só queria ver a Sari e pedir desculpas Já sei A Sari é uma cabeça de vento Provavelmente esqueceu de comprar a própria fantasia Se eu for no shopping agora, ela deve estar lá Aí eu peço desculpa e nós voltamos Uou E não é que ele teve um pensamento muito bom? Tomara que a Sari esteja lá Uma maçã? Do nada Mas que é isso? Por que jogaram uma maçã na minha cabeça? Não vai ficar assim Deve ter sido algum moleque fazendo travessoras Vou denunciar tudo para a mãe desse pestinha Espero que ainda tenha fantasias bonitas Bom dia Bom dia, Sari Bom dia, Izzy Feliz Halloween Parece que você está bem animada, hein? Está indo escolher a sua fantasia para a festa? Hum? Mas que festa? A festa de Halloween, ué O Ferry não te contou? Nós terminamos O quê? Mas como? Deixa para lá Eu não vou na festa Só vou pegar a doce sozinha hoje E você não pode ficar assim Não quero ver os meus amigos sofrendo Você vai na festa hoje Vou fazer as pazes e vou voltar Acho que não é melhor não Vamos lá escolher a sua fantasia para ir à festa Eita Onde está o pestinha que jogou a maçã em mim? A minha cabeça está doendo agora Essa garota que jogou a maçã na minha cabeça? Por que estava jogando a maçã na cabeça das pessoas? Me desculpa, não foi a minha intenção É a primeira vez que fico aqui sozinha no Halloween Um dia minha avó me disse que jogar maçãs pela janela trazem boa sorte E que as maçãs podem te levar até o seu amor Que ótimo Acho que eu vou ter que jogar uma maçã na cabeça da Sari Tudo bem, então eu já vou indo Espera, eu sou nova na cidade Não tenho nenhum amigo ainda Eu queria aproveitar esse Halloween para fazer novos amigos Você quer ser o primeiro amigo a passar o Halloween comigo? Me desculpa, mas eu já estou indo para uma festa Então eu posso ir com você? Hum, é... Acho que você pode ir Eba, eu me chamo Abigail E você? Eu sou o Fere E chegou a noite Meu Deus Não consegui falar com a Sari o dia todo O que será que ela vai fazer essa noite? Talvez eu encontre ela pedindo doces por aí Vou procurar ela e pedir desculpas Espero que ela não tenha se metido em alguma encrenca No fim, acabei aceitando ir para a festa Não sei se estou pronta para falar com o Fere Hum, já deve ser o Izzy me chamando para ir para a festa E aí, Sari Esses são os meus amigos Cherry e Frank É um prazer conhecê-los Ela é tão fofa, eu posso explodir ela? Vamos embora daqui, Cherry Ela quer me explodir? Mas por que? Eu não fiz nada de errado Então para de falar coisas estranhas para as pessoas Eu não falei nada de estranho Se continuar sendo chato, eu vou explodir você Ela é perigosa Parei com essa briga, pessoal Hoje é Halloween, dia de paz e amor Vamos para a nossa festa, turma Mas e aí, Izzy? Onde vai ser essa festa? Para falar a verdade, eu não pensei nisso ainda Então não está em festa? Calma, o Fere vai resolver isso para a gente Meu Deus Não encontrei a Sari ainda Achei que ela já estivesse na rua pedindo doces Quem será que é? Izzy? Encontraram um lugar para fazer a festa? Mas foi você quem inventou sobre essa festa Tudo bem, vamos nos encontrar na pista e conversamos sobre onde vai ser Como esse Izzy é irresponsável? Melhor encontrar eles logo Espera Acho que eu estou me esquecendo de alguma coisa O que será que é? Ah, esqueci de chamar a Abigail Melhor eu ir logo Meu Deus, isso vai dar confusão Vai ele chegar na festa com essa menina Desculpa a demora Tudo bem Você está uma gracinha com essa fantasia de bruxo Obrigado Você também está uma gracinha com essa fantasia de... Deixa eu pensar Cleópatra? Eu sou a Dama de Vermelho, bobinho Dama de Vermelho? Eu nunca ouvi falar Bom, mas vamos deixar a conversa de lado Nós temos que ir rápido Porque é a pressa É que nós temos que procurar um lugar onde vai ser a festa É que meu amigo é descuidado Hum, vocês podem fazer a festa aqui se quiserem Os seus pais não iriam ficar incomodados? Claro que não Eles nem estão aqui Tudo bem Então vou chamar os meus amigos Gente, essa menina é muito estranha Já encontrou o lugar onde vai ser a festa? Você foi rápido, hein? Passa a localização aí Que nós estamos chegando Vamos, pessoal O Feli já encontrou um lugar onde pode ser a nossa festa Vamos lá Pronto Já deu certo Ei, pode vir no porão comigo? Eu tenho que esperar os meus amigos lá fora Você vai me deixar aqui sozinha Então eu fico aqui Gente, essa menina, sei não, né, gente? Sei não Acho que eles chegaram Nós finalmente encontramos a casa Como você encontrou uma casa tão rápida para fazer a festa? É a casa da minha amiga Abigail É um prazer conhecê-los Eu também trouxe uns amigos Frank, Cherry e Sari Obrigado por nos receber na sua casa Paca, por que você está todo assinadinho? Essa garota vestida de bruxa me causa uma sensação de perigo Ei, pessoal Venham para a minha sala de estar Vamos começar a festa Ei, Sari Parece que você está um pouco triste Tem algo te incomodando? Ah, não é nada O Izzy nos contou que você acabou de terminar o seu relacionamento com o Feli Izzy, fofoqueiro Você deve estar com ciúme do Feli com aquela garota A Cherry também tem ciúme do Frank Eu senti que tem algo errado com aquela garota Eu consigo ver o tempo de vida de todos vocês Menos o dela Ver o tempo de vida das pessoas? Você tem algum tipo de poder? A Cherry não contou A Cherry é um demônio Mas não fala para o Frank Que eu te contei isso Senão ele não vai mais me deixar sair Tudo bem, Cherry Vamos para a sala onde está o resto do pessoal Ok Vou fingir que ela só estava brincando com a minha cara Eita É aquela garota que me causa sensações ruins Tenho que me livrar dela antes que estrague os meus planos Ei, pessoal O que tal eu fazer uma comida? Uma festa não é uma festa sem comida Epa Ei, Cherry Por que você não veio me ajudar? Tudo bem Eita, meu Deus A menina, acho que é um... sei lá Não posso deixar a Cherry sozinha Pessoal Eu vou no banheiro e já volto Vai lá Cherry, vem aqui Senta com a gente Vem Eita Acho que eu estou com um pouquinho de calor Vou tomar o mar lá fora Hum E aí será que eles vão fazer as fases? Eu pensei que você ia pegar doces hoje O Izzy me convenceu a vir Cherry, eu quero te pedir desculpas por ontem E eu não queria me separar de você Me desculpa por ter sido um babaca E eu não vou mais ser assim Que fofinha Eu sabia que vocês iam se entender Chegou o fofoqueiro Hum, o que está acontecendo aqui? Eu me esqueci de te apresentar Essa é a minha namorada, a Sari Mas ei, onde está a Cherry? As comidas que nós vamos trazer são muito pesadas Ela está na cozinha Você pode vir nos ajudar a carregar, Ferry? Você pode chamar o Izzy Ao seu dispor, gata Eu não quero o Izzy, eu quero o Ferry Tudo bem, pode ir com ela, mas volta rápido Que droga, ela me trancou aqui Eu sou um demônio, eu devia conseguir atravessar as paredes Isso tudo é culpa do Frank Boo, o que você está fazendo aqui? Eu só vim ver o que você estava fazendo Ótimo, agora nós estamos trancados aqui Você é um demônio, faz uma mágica aí Abre a porta Isso seria possível se eu não estivesse com o corpo preso em sua alma O que isso quer dizer? Eu só posso estar onde você está Então, como eu saio daqui? Espera alguém abrir a porta Eita gente, está ficando cada vez menos pessoas Você não acha que o Ferry está demorando muito? Não devia ter deixado seu namorado ir com outra Pessoal, vamos estar no foro daqui Por quê? Por quê? A Abigail virou um demônio Ela está vindo atrás de mim Vamos sair daqui logo A casa é trancada A porta não abre Vamos procurar outra saída Lá vem ela, vamos nos esconder Querido, aonde você está? Eu não quero te perder de novo Misericórdia, isso aqui é de poder Por que será que ela está me procurando? Eu não entendi, foi nada Ela era um demônio deslaçado? Como nós vamos sair daqui? Nós vamos encontrar outra saída Nós ainda temos que encontrar o Ferry e a Cherry Vamos procurar Nós precisamos sair daqui Cherry, no que você está mexendo? Eu estou entediada, preciso fazer alguma coisa Você deveria parar de mexer nas coisas dos outros E me ajudar a sair daqui Eu achei uma coisa Se eu apertar este botãozinho vermelho O que será que acontece? Parece que não aconteceu nada Oxi Agora nós vamos conseguir escapar daqui Misericórdia Parece que conseguimos desfixar ela Ai, corram! Não me digam que ela está atrás de mim Misericórdia Cherry Por que será que o Abigail te trancou dentro do closet? Eu não sei, talvez ela tenha percebido que eu sou um demônio Mas como? Ela deve ter reconhecido o rapinho de demônio da Cherry Mas é Halloween O seu rabo poderia ser uma fantasia Então talvez ela tenha algum poder sobrenatural A Cherry sentiu algo estranho quando entrou na casa Acho que os nossos amigos estão em perigo Nós precisamos salvar eles Eita Nós deixamos o Izzy para trás Nós precisamos ir salvar ele Mas o que nós vamos fazer? Precisamos destruir esse monstro primeiro E ela Vamos nos esconder Misericórdia Misericórdia Gente, que bicho feio Achei uma coisa O Sean desabou de repente Então a Abigail é um fantasma Por isso ela queria ficar longe de mim Mas eu não entendo Por que ela está atrás de mim? Eu encontrei uma foto Olhem Ele parece o Ferry Então ela está atrás de mim Por que parece esse cara? O que ele era dela? Eu posso ver isso para vocês Como assim? Eu sou um demônio Essa é a brincadeira dela, pessoal Cala a boca, Frank Me dá sua foto Sari Demônios têm o poder de ver a vida das pessoas Só de olhar para elas ou ver fotos Ela fez a mesma coisa Ela jogou a maçã Quem é esse? Ué São os pais dela Ih, quem é aquele outro ali? Xiii Deu ruim De noite 11 horas da noite Nossa Pera, eles mataram ele Meia noite Duas horas da manhã Quatro e meia E ele nunca mais apareceu E o que ela vai fazer? Nossa Eu preferia não ter visto isso Que pai horrível Espera, então significa que aquele cadáver é o... Sim Abigail pensa que você é ele E quer te levar junto com ela Mas eu tive uma ideia Por que eu tenho que ser uma isca? Você tem certeza que isso vai dar certo? Claro Quando Abigail chegar na caverna Ela vai conseguir ver o espírito do seu amado E tudo vai ficar bem E agora lá vem ela Ai misericórdia Senhora Lá vem ela, pessoal Ai, ela tá vendo ele Você voltou pra mim? Vamos Abigail Parece que no fim deu tudo certo Mas, ei Nós não estamos esquecendo de uma pessoa? O Izzy Meu Deus, ele tá paralisado Eu sou tão feo assim Nenhum monstro quis me pegar A porta destravou sozinha Será que os meus amigos estão bem? Izzy Você está bem? Como sobreviveu? Mas é claro que lutei contra o monstro, né? Ai, gente Que da hora, meus amigos Se no final O Izzy Achou que ele Que tinha espantado O monstro e tudo mais Até o pessoal contar pra ele Como tudo aconteceu Eu gostei demais da história Espero que vocês também tenham gostado Deixa muito like Se tiver qualquer outra história Pra estar me recomendando Comenta aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!